Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nas E4 Dubai Eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz